Depois da realização de carreatas e protestos por parte dos servidores municipais exigindo o pagamento do piso salarial, o prefeito Aldo Júlio se pronunciou sobre o assunto. Cumprimentar todo o pessoal que acompanha a gente nesse momento aí na SIC TV e falar que na verdade a gente tentou, a gente tentou a negociação. No ano passado na negociação a gente conseguiu ter isso, até porque a gente tinha índice de folha para poder conversar com o servidor e a gente aplicou o piso no valor de 33,24 no vencimento base dos profissionais em educação básica, aplicação do piso nacional do magistério. Esse ano a proposta veio em cima do vencimento base, eles querem em cima do vencimento geral e acabou a gente não conseguindo chegar a um acordo e não chegando nesse acordo dificultou bastante as negociações e a gente acabou buscando uma recomendação da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que entende que a portaria que regulamenta o piso, ela está de forma irregular e a gente buscou na Justiça Federal, conseguiu a medida cautelar e até que se julga a questão aí, o mérito da questão, o pagamento está suspenso. Não é novidade para ninguém que vários municípios do Brasil já entrou e também conseguiu a suspensão desse pagamento, agora o estado do Tocantins entrou com uma medida, com uma ação judicial coletiva e suspendeu o pagamento do piso em todo o estado do Tocantins e nós não estamos aqui negando o pagamento do piso. Ah, mas teve município que pagou o piso, esses municípios que pagou o piso é porque os professores daquela localidade, daqueles municípios, eles não ganham o valor do piso, eles estão abaixo do piso, então os prefeitos estão equiparando e a equiparação em cima do salário base, a gente fez, a gente fez essa proposta e o sindicato acabou no Macatano e da forma que eles vieram com a proposta deles, inviabilizava o município e nós estamos sendo prudentes, porque se é de inviabilizar o município nesse momento e lá no final a gente atrasar a folha de pagamento, a gente está nesse impasse e a negociação fica parada. Agora, tenta o tempo todo pregar que a gestão é contra servidor, que a gestão não valoriza servidor e isso não é verdade e eu vou provar para vocês aqui que não é verdade, nós fizemos uma reposição no ano de 2022 de 10% no geral para todos os servidores. O nosso auxílio alimentação em 2022, ele era R$ 458,48, nós jogamos ele para R$ 714, um aumento de 55,77% para todo servidor. Em 2023, o nosso auxílio de R$ 714, nós jogamos ele para R$ 862,66, totalizando um aumento de 20,17% para todos os servidores. Quanto ao Piso Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemia, implantamos gratificação continuada, escolaridade, especialização que entra na base de cálculo para aposentadoria. Eu não posso concordar que jogam por aí prega para a sociedade que nós estamos contra servidor. Nos últimos 15 anos nesse município, ninguém fez mais para o servidor público do que nós. Essa é a verdade. Agora, o que nós estamos trabalhando e tentando fazer com que o pessoal entenda, e que os demais servidores também entendam, é que nós estamos tentando trabalhar com um todo. Entendeu? E eu vejo o sindicato defendendo o piso salarial e esquece que tem mais servidor, que também merece melhorar um pouco o seu vencimento, que estão com o vencimento defasado. Nós vem fazendo esse cálculo, nossa equipe está trabalhando, para que a gente possa realmente atender o servidor num todo. Agora, a questão do piso é que, como eu falo, a negociação, ela continua aberta. Nós estamos abertos a conversar com o sindicato, a conversar com os servidores. Tanto é que, essa semana, o secretário de Educação atendeu eles lá e disse para eles que a nossa proposta continua aberta. Agora, o que resta é chegar num consenso e a gente chegar nesse entendimento de aplicar o piso da forma que o município tem condição de colocar nesse momento. Por exemplo, se for para a gente colocar o cumprimento, incluir o cumprimento do piso, vai dar um déficit na folha de R$ 3.558.141. Se for feito no base, vai dar um déficit de R$ 5.300.000. Déficit orçamentário na folha de 2023. Então, é isso que nós estamos cuidando. Nós estamos cuidando hoje para que a gente não venha inviabilizar o município e lá no final, a gente atrasar a folha de pagamento em dezembro, não conseguir pagar o décimo terceiro e que o servidor vão vir para cima do mesmo jeito. Nós só estamos tentando evitar um transtorno, sendo prudente para poder respeitar e continuar pagando em dia o nosso servidor.